Boa tarde, foi Gilmar que pediu um? Foi sim moço, meu pai pediu pra mim Moço, eu tô precisando ir urgente pro Emomina Será que você não pode me levar não? Eu tenho umas pratinhas aqui ó, eu acho que dá Claro que não, você acha que eu vou misturar o seco com a garota? De jeito nenhum Moço, pode deixar ela entrar, eu pago a corrida dela Sério mesmo? Nossa garota, muito obrigada, você me ajudou muito Além de tudo, ainda é porca ainda Deixa as coisas caem no carro aí ó Sua porca, você vomitou no meu carro todo? Que muda! Calma moço, ela só tá passando mal Pode deixar que eu pague a limpeza do carro Me desculpa moço, não foi intencional É que eu tô comendo muito pra conseguir doar sangue pro meu pai que tá precisando urgente Para, para com isso? O hospital tá cheio de doador É porque o tipo sanguíneo do meu pai é raro e o meu também Por isso que eu tenho que ajudar muito ele Papai, será que você poderia pedir seus funcionários Para amanhã eles irem lá no hospital doar sangue cedo? Sim, é muito gente Tá bom, obrigada Tchau Nossa garotinha, muito obrigada mesmo Não tenho nem palavras pra te agradecer Conhece o pessoal doando sangue, vai ajudar muito meu pai Muito obrigada mesmo Oi moça, o tipo sanguíneo meu também é raro Eu vou aproveitar e vou descer também Vou doar sangue também, seu pai Tá bom? Desculpa, perdão Nossa, muito obrigada mesmo Que Deus abençoe muito a vida de vocês